Olá, boa tarde. O Grupo Setúbal é o Mundo hoje veio conversar aqui com uma organização que já está há cerca de dois anos ou pouco mais na nossa cidade, que é a Associação Montessori de Setúbal. Portanto, vamos ter uma pequena conversa com pessoas que são colaboradores desta associação, portanto, na nossa feira de Santiago 2023. Vamos iniciar então uma conversa com a Inês e com o Ricardo, que fazem parte dos corpos sociais da Associação Montessori. E vou começar pela Inês, não é? Por uma questão da nossa cultura, não é? Aqui europeia, do norte de África, mas há quem diga que nós somos do sul da Europa, não é? Portanto, enfim, Inês, a Montessori, isto é conhecido internacionalmente, no entanto, está há poucos anos em Setúbal, não é? Conte-nos um pouco a vossa localização, os vossos projetos, as vossas ações em curso e quem era esta Maria Artemisia Montessori? Sei que ela era uma pedagoga, também tinha muitos conhecimentos de saúde e que foi uma mulher que inventou um método natural para as nossas crianças irem descobrir, de facto, a sua formação. É verdade? É isso mesmo. Pode segurar o vítima. É isso mesmo. Maria Montessori começou o seu percurso de criança, muito curiosa, na área das ciências, quer experimentar coisas e para a época... E ainda no século XIX. Exatamente. Talvez ela nasceu em 1870, talvez. Exatamente. E como mulher, para a época, o pai queria que ela seguisse aquilo que era esperado na altura. Inclusive é ser professora e que ela não queria. Exatamente. Foi curioso que depois acabou por enverdar por esse caminho. Seguiu para a escola de medicina e aí formou-se como médica. Durante as suas práticas profissionais começou a ver que as crianças eram desvalorizadas, eram pouco estimuladas e então Maria Montessori começou como médica a observar, a detectar padrões de desenvolvimento e virou-se para a área da educação. Pronto. Aqui resumindo um bocadinho, porque a história dela é longa. Pronto. E este método realmente já está disseminado pelo mundo. Maria Montessori, inclusive, viajou bastante. Mas realmente aqui em Portugal ficou um bocadinho esquecido e agora está mais difundido. Sim, eu investiguei alguma coisa, pouco, não é? Isto aqui, os imprevistos também estão interessantes, não é? Exato. Na Alemanha, em França, na Itália, por aqui fora, na Inglaterra, que a Associação Montessori tem uma expressão maior. Os projetos que vocês estão a tratar cá na nossa cidade? Nós neste momento temos um espaço aberto, portanto, o Ateliê Montessori dos 3 aos 6 anos, que inclusive foi a idade que Maria Montessori se focou mais nos estudos e desenvolveu uma série de materiais para esta idade. E nós temos, portanto, somos fiéis ao método e temos esses materiais todos no nosso espaço. A aprendizagem através do descobrimento. Exatamente, tudo parte-se no Jardim da Algodeia, portanto, temos um espaço com espaço exterior e o jardim também fazemos muitas atividades no exterior. Vocês vão escolher um S livre na nossa cidade? Exato. Muito bem. Sim, sim, é ótimo porque temos ali a natureza mesmo junto a nós, é muito importante para as crianças também o contacto com a natureza e algo que nós também privilegiamos, que é o desenvolvimento natural da criança, portanto, daí todos estes materiais. estimulam a aprendizagem na criança de forma natural, sem ser incutido. E é muito interessante ver a curiosidade que as crianças têm ao manipular os materiais, seguir os interesses delas, portanto, nós proporcionamos tudo isso através de um ambiente preparado, que é o nosso espaço. Eu sou o tesoureiro da associação. É difícil gerir, sim, numa instituição destas? Vocês são atualmente sustentáveis em termos económicos? Sim, neste momento nós somos sustentáveis. Nós concorremos também a alguns apoios públicos, que felizmente obtivemos. Agora estamos a tentar perceber como é que a gente consegue alargar o nosso alcance. Portanto, nós temos agora este espaço para crianças dos 3 aos 6 anos. Nós gostaríamos de abrir espaços para a faixa da área anterior. Meninas e meninas, não é? Sim, sim, não me deixas de enganar, a lotação é 25, sim, mas ainda não atingimos a lotação, porque as crianças vão entrando gradualmente. Portanto, essa também foi uma das razões pelas quais a gente quis criar uma associação. No sentido em que, se fôssemos uma empresa, eventualmente o facto de querermos ter logo todas as crianças e queremos faturar o mais rápido possível, nós iríamos receber todas as inscrições. Mas nós queremos que o trabalho seja feito gradualmente, que o grupo vá ficando consistente e as crianças vão entrando aos poucos para também assimilarem do ambiente que já está ali normalizado com todas as outras crianças. Atualmente, pode passar a Inês, atualmente vocês estão no pré-escolar ou já estão no escolar? Sim, a idade que nós atuamos é dos 3 aos 6 anos, ou seja, a idade pré-escolar. O nosso objetivo, tal como o Ricardo tinha dito, é expandirmos, porque este método é desde o nascimento até à velhice. Portanto, até... Sim, ao velho ditado, aprender a aprender sempre. Exato. Nós morremos e é o último dia que aprendemos. Exato. Portanto, nós neste momento temos dos 3 aos 6, idade pré-escolar e quem sabe estamos a trabalhar para estender tanto para os mais pequeninos como depois à idade escolar. Sem dúvida. Ora, para mim é um prazer estar convosco, não é? Vim de ser vocês. Já vão ficar cá no meu coração, que há sempre um cantinho, não é? Portanto, já fico mais rico, não é? E espero que o nosso grupo também goste e desejo-vos grandes felicidades. Se vocês quiserem fazer mais algum apelo, podem fazê-lo, não é? Portanto, para a vossa organização. Se têm inscrições, se não têm inscrições, não é? Porque ao fim e ao cabo, aquilo que nós temos mais rico são as nossas crianças, não é? Os nossos meninos. Eu, hoje, o meu menino mais novo é uma menina e já tem 17 anos, mas tenho depois os outros filhos já dos meus, que são os meus netos. E, claro, como é algo que é recente da nossa terra, nós queremos desejar as felicidades a vocês. Estamos agora no minuto da antena para fazerem alguma publicidade ou promoção que achem interessante. Nós agradecemos este convite e esta oportunidade para falarmos convosco. Maria Montessori dizia que as crianças são a esperança da humanidade e nós também acreditamos nisso e por isso é que construímos este projeto para ajudar as crianças e suportar e apoiar as famílias também. Neste sentido, para ampliar o nosso projeto para outras salas, para outras faixas etárias e ajudarmos mais famílias, neste momento, para nós é essencial ter outros recursos financeiros que nos ajudem, portanto, aceitamos voluntários que nos queiram ajudar. Vocês, como associação, têm alguma convenção ou acordo com as autarquias setubalenses? Nós, neste momento, estamos em contacto com a autarquia para conseguir alguns apoios e alguma parceria para estender a nossa ajuda a outras pessoas. Sim, isto hoje na vida é assim, não é? Sim, sim. Sim, sim, é isso mesmo. Mas somos uma equipa pequena ainda e então precisamos de mais pessoas que nos ajudem aqui a procurar apoios, outro tipo de financiamento, portanto, essas ajudas são sempre bem-vindas. Agora, uma outra coisa que vai ser a última pergunta minha. Você já tem algum feedback das vossas crianças que têm passado na Montessori do aproveitamento delas depois do ensino oficial? Sim, é cedo. O nosso projeto ainda é recente, ainda é aqui um bebê de um ano, do ateliê, embora a associação já exista há dois anos. Nós, neste momento, ainda é cedo, mas sabemos de outros projetos que também implementam este método, que crianças que já estão na universidade, já são pais, portanto, isto é um método e que têm, pronto, uma vida bem-sucedida. E isso dá força. Sim, dá força, não é? E dá... Isto é o caminho. Então, você começou, ele vai acabar. Ricardo, faça lá a sua publicidade, mas não peça fundos. Não, não, eu não vou pedir fundos. Eu vou pedir às pessoas para fazerem uma reflexão. Pensar que o ensino tradicional tem-se mantido inalterado há muitos anos. Não vamos discutir agora aqui a problemática dos professores e isso. Não, não vamos falar dos professores, vamos falar do modelo em si. Portanto, usa-se a mesma bitola para todas as crianças. E nós não podemos fazer isso, estar a tentar encaixar todos na mesma bitola, na mesma caixa. E a pedagogia Monsori vem explorar aquilo que todos nós temos diferente, todas as nossas diferentes motivações. E isso vai impedir que hajam muitas frustrações nas crianças, porque elas seguem aquilo que têm dentro de si. Portanto, é para as pessoas que refletirem um bocadinho sobre isso. Se a gente quer se manter a tentar empacotar todos da mesma maneira, depois de ter os seus problemas, as suas frustrações, das pessoas não se serem... A gente de cada um, não é? Exatamente, exatamente. Ou se procuramos algo que seja, de facto, adaptado a cada um. Muito obrigado. Obrigado que agradecem ao nosso grupo. Eu saio daqui mais rico, não é? E mais jovem. Vocês são jovens. E pronto, é assim. Portanto, vocês já começam a estar habituados ao nosso grupo Estúbal é o Mundo. O que é a nossa gente, nós estamos sempre presentes. E vá, portanto, não é preciso porem likes no nosso vídeo, mas pelo menos percebam que temos cá mais uma associação a trabalhar na nossa terra, que nós amamos. E claro, vocês também gostam da nossa terra, não é? É isso tão caro. Então, boa tarde. E claro, vocês também gostam da nossa terra. E claro, vocês também gostam da nossa terra. E claro, vocês também gostam da nossa terra.